NELSO! E quando eu deixei a novinha citada Foi tapa na bunda Mete todo e não para E quando eu deixei a novinha citada Foi tapa na bunda Mete todo e não para Joga pra cima galera! Joga aí! Mete todo e não para Mete todo e não para Mete todo e não para Vai na versão! Vai! Vai! Mete todo e não para Mete todo e não para Mete todo e não para E quando eu deixei a novinha citada Foi tapa na bunda Foi tapa na bunda Mete todo e não para 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 Vai! 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 Ele! Estourado do CD! Danilo CD! Danilo CD! Danilo CD! Danilo CD! Boa! 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 Bola! Boa! Bola! Bom! Boa! 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 Legenda Adriana Zanotto